Qual é a pior coisa que alguém pode fazer num show de palhaço, como plateia? E aí, Carabelo? A pior coisa que vocês já passaram, talvez. Vamos fazer essa rodada de fogo. Ah, uma criança vomitar, uma criança vomitar em você. Alguma criança vomitou em você? É o chamado Zorcista, né? Não vomitava, nunca vomitou, não. Também não. O que acontece muito é o quê? Pisar no sapato palhaço, pisar no sapato. E puxar o nariz. Não, já aconteceu... Mas não tem um espação sobrando no sapato? Não, é assim mesmo. Na verdade, o meu é o dedão do pé aqui, porque tá inchado, tipo assim. Num show, uma vez, meu cenário, meu cenário monta assim num show. Às vezes, eu me troco, faço a maquiagem. No meu cenário, já com todos já na plateia, todo mundo, festa infantil, por exemplo. Uma vez, eu tava na página do menino maquiando, e tinha um menino lindo, lindo menino, menitinho assim. Toda hora abria o cenário, um menino, vai pra lá. E eu tava maquiando, né? E eu não tava com a roupa do palhaço ainda, tava só fazendo a maquiagem. E o menino toda hora abrindo a maquiagem, abrindo o meu camarim. E o menino, ele vai pra lá. E o menino lindo, é lindo o menino. Dá vontade de dar... Criança assim de festa, mamãe e papai. O amor, né? O amor. Quando tiver palhaço nas festas, fala pras crianças serem mais, assim, legal com os palhaços, né? Então, aí eu tava se maquiando. Aí eu troquei a roupa, trocando a roupa do palhaço, e eu cheguei de cuecão, e o menino abriu o camarim. Certo. E aí? E o pompom ficou pra fora. E tinha a mamãe de tio, de tio, de tio. Olha que legal. É por isso que antes que eu tenho que fazer a festa, eu já vou pronto, né? Aí eu não sei onde enfiar a cara, aí eu... Então é, as pessoas ficarem tentando interagir, né? Com você. Ô, caramelo. Caramelo, por isso que quando você vai fazer um show, você já tem que ir pronto, cara. É, verdade. Você é um palhaço irresponsável. Vai pronto e leva um 38. A criança vai fazer a bagunça? Ô, amendoim. Ó, vou dar um tiro no seu pezinho. Ô, amendoim. É assim que você faz. E pra vocês, como é que foi? Conta aí uma. Deixa eu ver... A criança me vê sem peruca. Ah... Eu já... Não, eu já, eu já... Esse aí eu já... Aconteceu, mas eu tava... A criança me vê sem peru. Sem peru. Car... Teve uma vez que eu tava fazendo outro personagem, mas era palhaço também. Aí a gente foi fazer uma música, assim, em volta da piscina. Aí tinha um menininho, tipo, o amendoim, assim, sabe? Aí ele veio, assim, pra me abraçar, assim, mas ele veio correndo. Eu caí na piscina vestido de palhaço e o sapato era um pouquinho maior. Fiquei de ponta cabeça, ninguém me salvava, não sabia nadar. O sapato ficava flutuando. Ficava flutuando, porque era grandão, né? Era de espuma. E aí ninguém me salvou, eu lá fogando. E eu tinha mais um show depois disso. Não, fechou o amendoim cair na piscina, assim? Acho que ele... Ah... Não, é... Acaba com a água do planeta, né? Cara, tô sentindo que vocês são... Vocês são amigos do amendoim ou vocês são inimigos do amendoim? São inimigos. Pra falar a verdade, aqui ninguém é amigo de ninguém, não. É. A gente vê... Cada um quer por si, tá? Eu quero que eles se fodam. Cada um quer por si, entendeu? Eu passo um orçamento, ele passa outro, mas vai lá. Eita. Como que vocês se conhecem de verdade, todo mundo aqui? Na verdade, eu te conheci hoje. Pior que é verdade. Pessoalmente hoje, tá? Hã? É, o cara... É, o Matraquinha eu já conheço faz tempo já. Quê? O Matraquinha eu conheço faz tempo já. O Amendoim conheci ele hoje pessoalmente e ele também. Sério? É. O Matraquinha eu já conhecia só nas redes sociais. O Matraquinha? O Matraquinha? Eu sou eu, Matraquinha. O Pomposo. O Pomposo. Ah, é que eu confundo as ideias. O Amendoim... É igual, né? O Amendoim eu conheci no Tempo da Pedra. O Caramelo a gente já fez SBT junto, já fez série também. É... Lembra daquele filme que a gente fez? Ele conheceu você na época da Pedra, é isso? É, Tempo da Pedra. A gente fez filme de... Essa época foi meio sombria pra você, né, Amendoim? É o quê? A época da Pedra. Não. Fala a verdade, Amendoim. Porque a gente fuma, né? Mas você parou com isso. Não, claro que não. O canal... Olha a gordura que ele tá. Não tem como parar. A nova é a nova onda. Deixa eu te falar. Quais são os sonhos dos palhaços, não é mesmo, galera? Da padaria. Quais são os sonhos do palhaço? É muito bom. O meu sonho é comer a Xuxa, comprar uma casa. Como é que você pode falar um negócio desse, Amendoim, certo? Eu vou me embora, tchau. O nadador, Xuxa. É o nadador? É, o nadador. Eu lembro que... Não, não é o nadador. A Xuxa, quando ele era criança, ficava brincando no bingolinho. Pessoal, vamos fazer uma regra aqui, ó. A Xuxa, Roberto Carlos, quem mais que é outro? O Renato Aragão a gente não fala, tá? É, galera. Beleza. Amado Batista também, não. Maurício de Sousa também, não. Beleza. Galera, o dedo tá coçando pra processar aí. A gente aqui... Certo. Tá vendo? Se você quiser ver mais corte como esse, se inscreve aí no nosso canal de corte. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí. Eu... Por só pão. Tenti. Tent. Tent, de lindo. Tento. Alright, né?